No primeiro dia de negociações, depois do presidente Bolsonaro anunciar a troca de comando na Petrobras, as ações da empresa já abriram em forte queda no mercado futuro de Nova York. Queda de mais de 16%. Vamos chamar a Miriam Leitão, que acompanha toda essa movimentação. Miriam, bom dia. Hoje vai ser um dia agitado no mercado financeiro. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Brasil. Sim, já começou até antes de começar, porque Nova York ainda não abriu, mas no pré-mercado, o que eles dizem, tem essa queda aí que você falou. O Brasil como um todo está caindo fortemente também, mais de 5%. E o que isso significa? Que significa que no Brasil, quando abrir o mercado, daqui a pouco, às 10 da manhã, vai abrir em queda. Na semana passada, se contar o que perdeu na Bolsa brasileira, o que perdeu na negociação externa, o valor de mercado da empresa foi uma queda de 50 bilhões de reais. E hoje pode ser outro momento assim. Mas vai ser também um período de volatilidade. cai muito forte no começo, ao longo do dia, dependendo das declarações das autoridades, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, que ainda está em silêncio. Se ele fizer alguma declaração que dê alguma confiança, pode até diminuir a queda. Mas isso é volatilidade de mercado. O que existe de permanente é que os analistas todos, que eu ouvi vários ontem, e houve uma pesquisa até da XP com 200 especialistas, todos eles estão vendo um governo muito mais intervencionista, inclusive não apenas no petróleo, mas em outras áreas, porque o próprio presidente disse que vai intervir na energia também. Por outro lado, da perspectiva do presidente Bolsonaro, ele está apostando na melhora da popularidade, porque isso é uma medida populista que já no passado produz o quê? O consumidor que sente no bolso o preço do combustível, acha que está tudo certo, é que a conta vem depois, normalmente também para o bolso do mesmo consumidor, através de tarifaço, como aconteceu em 2015, Ana Paula. Bom, Miriam, amanhã tem reunião do Conselho da Petrobras, e aí temos duas questões importantes. Primeiro, o que a gente pode esperar dessa reunião? E segundo, se a Petrobras perder dinheiro com essa troca de comando que a gente mostrou, tem algum mecanismo que proteja a empresa? Olha, duas boas perguntas, vou responder aqui nessa parte final do meu comentário. Primeiro, na reunião do Conselho de amanhã, o Conselho já retirou da pauta a recondução de Roberto Castelo Branco, e ele vai receber o balanço de 2020 da empresa, que é a última da gestão do Castelo Branco, terá lucro, será positivo, vai ser divulgado na quarta-feira. Nessa reunião também, eles vão avaliar o nome do general Luna para o Conselho. Só depois do Conselho reorganizado é que o Conselho vai decidir sobre ele como presidente da empresa. Se algum desses integrantes renunciar, aí tem que convocar a Assembleia Geral Extraordinária para recompor o Conselho. Sobre a sua segunda pergunta, é muito importante. É o seguinte, a lei das estatais do governo Temer, de 2016, estabeleceu o seguinte, se alguma medida do governo provocar prejuízo, não a queda de ações, mas prejuízo do tipo perder receita, alguma decisão do governo provocar prejuízo mesmo no caixa das empresas estatais, o governo vai ter que recompensar. Ou seja, o Tesouro teria que tirar dinheiro dos nossos impostos para cobrir essa conta. Então, isso aí é uma medida que protege a empresa, de certa forma, mas fica também sob o risco de aumento de gastos do governo para subsidiar ainda mais a gasolina e o diesel. Lembrando que aquele outro subsídio, que é a redução do diesel por dois meses e a redução dos impostos sobre o diesel por dois meses e a redução dos impostos do gás, já vão obrigar, pela lei de responsabilidade fiscal, o governo a encontrar outra fonte de receita para cobrir esse gasto. Ana Paula. Ok, obrigada, Miriam.